Tem uma moto táxi pra fazer corrida boa Transportar uma e mulher, menina, moça e coroa Meu bem, não tenha cuidado que eu não levo gente à toa Meu bem, não tenha cuidado que eu não levo gente à toa Quem era aquela pessoa que andava a partear Na garupa da tua moto, cantando pra lá e pra cá Saiu a boca da noite, agora que vem chegar Saiu a boca da noite, agora que vem chegar Meu bem, desceu, explica, não pense que eu trabalhei Não era nada demais, era uma passageira Que enfrentou a minha moto pra andar a noite inteira Que enfrentou a minha moto pra andar a noite inteira Trabalhou a noite inteira, chegou com uma cara lisa Conte a história direito, que mentira não precisa Diga quem foi que voltou, batom na sua camisa Diga quem foi que voltou, batom na sua camisa Desconfiar não precisa, vejo o que aconteceu Foi a minha passageira e o culpado não fui eu Que encostou a boca em mim e o pulo que a moto deu Encontrou a boca em mim e o pulo que a moto deu Que breque deste teu querendo me faça trote Que diabo tem essa moto que só anda de pinote Com uma mulher na garupa beijando no teu cangote Com uma mulher na garupa beijando no teu cangote Não quero te dar calote, pois vai ser bom motoqueiro Tem que aguentar a maçada, chatice e passageiro Precisa ser paciente pra poder ganhar dinheiro Precisa ser paciente pra poder ganhar dinheiro Então eu quero dinheiro pra comprar carne e arroz Vejo uma potó de porco pra fazer vai um de dois Que o ladrão da sua roupa deixe que eu tire depois Deixe isso pra depois que eu estou liso e quebrado Trabalhei a noite inteira, não recebi o riso A garota estava lisa e o frete ficou fiado A garota estava lisa e o frete ficou fiado Você é muito engraçado, taxista, motoqueiro Passa a noite pelas ruas, chega em casa sem dinheiro Me dê a chave da moto, deixe de ser tranqueiro Me dê a chave da moto, deixe de ser tranqueiro Quem é táxi, motoqueiro, tem que saber trabalhar Leva a mulher na garupa, mas não pode vacilar Se chegar em casa liso, vai ter muito o que explicar Se chegar em casa liso, vai ter muito o que explicar Ô seu descarado, cadê o dinheiro? Que dinheiro, mulher? O que era dormir? Que dormir o que, seu cabra safado? Tu gastou esse dinheiro pra pegar uma vagabunda na rua Ô mulher valente, me deixa em paz Ô homem, tu não brinca comigo E esse batom aí na tua camisa, hein? Que batom, mulher? Esse batom Puxa vida, me beijaram covardemente Covardia é pra que a guiar Covardia vai ser que o negão vai fazer com o bretá na tua garupa Aqui não entra nada, minha filha, só sai Vamos ver, só sai Você tem que ter cuidado com a sua vida, meu filho Que eu já cortei daí pro gato uma vez Eu faço a te matar Tem joelho aqui, tem? Essa é essa, mulher Pra eu cortar tudo é rapidinho Eu te mato, eu te mato Eu corto e tô com o gato Eu corto e tô com o gato Eu corto e tô com o gato Chega esse negócio Comer assim Vambora Vambora? Vambora Vamos, chega Parar com esse negócio Chega, chega, vai Ai Obrigado Que bom Que legal Obrigado